Aplauso com Leandro Camargo, é expressão e estilo, é tendência e glamour, é inspirado em você, incentivo Ariane Centro Estético, referência em tratamento estético facial, corporal e depilação. Peeling Rose de Mer, luz pulsada, CO2 fracionado e maquiagem definitiva, massagem, Power Shape, Relax Express, dias da noiva, do noivo e da formanda, Spa Day, depilação com sistema europeu e depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Dude. Ariane, rua Ministro Calógeras, 896, segundo andar, Espaço Ministro Calógeras, Centro Joinville, fone 473422-6959, www.arianestetica.com.br Hoje, quarta-feira, o seu encontro é comigo, Leandro Camargo, aqui pelos canais 20, TV da Cidade, Joinville Net, e também pelo canal 10 da Via Max. Pelo site tvdacidade.com.br, você pode acompanhar toda a nossa programação em tempo real, os nossos reprises, quinta-feira de manhã, sábado, 8h30 da noite, domingo, vários e vários reprises de aplauso com Leandro Camargo, também nas redes sociais. É aplauso iniciando hoje, aplaudindo as mulheres que são blondes, loiros glamurosos, mulheres que nascem loiras e que querem evidenciar aquele tom ainda mais divino, mulheres que não são loiras, mas que através do segmento de estética de beleza, do embelezamento dos seus cabelos, da colorimetria, se tornam loiras. Mas não é só ficar loira, é todo um cuidado, é toda uma hidratação, é toda uma manutenção, seja a nível de salão de beleza, seja a continuidade deste blonde maravilhoso na sua residência, enfim. E para você que é loira, quer evidenciar os seus loiros, a saúde dos seus cabelos, o brilho, e para você que não é loira e quer se transformar em loira, Leandro Camargo está aqui em Fusgold Joinville, no Joinville Garden Shopping, para mais uma visita super descontraída, super descolada, falando, enfatizando as loiras glamurosas, os tons maravilhosos que estão em alta, que estão em evidência neste alto verão. Com quem? Com o expert Andrei Robin para Fusgold Joinville, ele que também cuida também dos meus cabelos, e as dicas de hoje são cabelos loiros, maravilhosos, para você que quer fazer a beleza, quer fazer ainda mais bonito neste alto verão. Comigo então, Fusgold Joinville, Andrei Robin, para você. E aí E aí E aí Tenho certeza, absoluta certeza que você está curiosíssima para saber o que aqui, em Fusgo de Joinville, o que o cabeleireiro Andrei Robin vai apresentar. Como já evidenciei, o tema hoje são loiras glamurosas, tons maravilhosos, seja você loira clara, loira escura, não interessa. Os loiros estão em evidência e hoje é a nossa pauta principal. Verdade, Leandro. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco. É motivo de alegria te receber sempre, tá? Muito obrigado. E claro, as loiras sempre estão em altas. O que muda é as nuances, né? Mas sempre derivando o louro platinado, o louro perolado. E para ser uma loira glamurosa, é o que ela precisa estar atenta a isso. Se a cor do cabelo está em dia. Olha, interessantíssimo. A cor do cabelo tem que estar em dia. Não pode ser loira pobre. Tem que ser loira rica. E evidenciando esse loiro maravilhoso, esse loiro rico aqui, através de Fusgold Joinville, uma cliente da Emon Glamour, como eu posso dizer. Claro, Juliana Prats conosco hoje. Uma cliente VIP nossa, uma pessoa que nos prestigia sempre. Uma mulher antenada, que gosta de bons cuidados com o seu cabelo, com o seu look. E nada melhor que o seu programa para explanar o que fizemos para ela hoje. E tenho certeza que todos vão gostar muito, né? Porque ficou maravilhoso o cabelo dela. Com certeza. A gente já rodou algumas imagens, assim, da Zully, mostrando para você um ampassar dessa preparação. E na sequência você vai ver a finalização. E hoje foi um trabalho diferenciado. Foi toda uma sequência, a gente pode chamar de um spa capilar, ao que ela foi submetida? Perfeitamente. Um spa, né? Não poderia descrever de outra maneira. Podemos descrever que o trabalho todo consistiu principalmente em três passos, tá? O primeiro deles é o cuidado com a cor. E o segundo, cuidado com a textura. E terceiro, uma bela de uma escova para dar um super acabamento. Muito importante isso. E a continuidade também em casa, do que foi feito aqui, garante com que ela esteja com o cabelo sempre saudável e sempre em dia. Sim. O cuidado, a gente tem que enfatizar muito, né? Haja visto que a pessoa vem ao salão e faz um investimento na cor, na textura, na estética do fio, não adianta ela ir ao salão. E se não se preocupar com o pós, com o after, com o momento que ela vai estar na casa dela. É claro que esse tratamento que ela faz no salão, uma super hidratação, a tendência é que facilite mais a vida dela no dia a dia. Com certeza. E você pode estar pensando que os cabelos da Júlia pode ter um mega, nada. É tudo cabelo dela mesmo, comprimento, fio saudável. E é cabelo. É bastante cabelo, né? E a gente trabalhando com cabelo dá até prazer. Porque bastante matéria-prima, só que gera um cuidado a mais, né? Uma área maior para se danificar. Por isso, no caso dela e outras pessoas que talvez se identifiquem com ela, é necessário ter bastante cuidado e estar sempre atento, principalmente nesse período, muita praia, muito sol, né? Lembrando que o sol, o vento, o mar, piscina também, danifica muito, abre muito as escamas do cabelo, deixando o cabelo num aspecto poroso, com um efeito muito alcalino, tirando o pH natural do cabelo. Então, esse tratamento que a gente fez hoje é justamente para isso, para devolver um pH neutro, né? Devolver o pigmento que foi se perdendo, né? O cabelo foi, na verdade, por um processo, foi passando por um processo de oxidação. Então, ele vai desbotando, vai ressecando, e vai acontecendo o que as loiras mais odeiam, Leandra, que é o amarelado. O amarelado não dá. O amarelado, gema de ovo, Deus o livre, não pode de aspecto nenhum. Se você investe na sua saúde, na sua qualidade, invista também no seu cabelo, que não tem nada pior, mulher com uma raiz gigantesca, com aquele tom amarelado, desleixo total. A gente captou, através do cinegrafista Fernando Oliveira, a imagem do antes, de como a nossa modelo convidada de hoje chegou, a Zully chegou, e na continuidade nós acompanhamos o processo. Conte para a gente, desde o início, o que foi feito, qual é a cor da Zully, enfim, para nortear a nossa telespectadora. Sim, o mais importante, eu não posso deixar de falar, o diagnóstico, né? Nas imagens, talvez não percebam, mas foi feito um diagnóstico, falamos com essa cliente e vimos tudo aquilo que ela precisa, o que ela gosta, e decidimos que o melhor seria o louro perolado, que é onde ela se sente melhor, né? É a cor que ela se identifica, então a gente resolveu devolver esse pigmento. Então o processo inicial foi desamarelar e deixar ele com esse aspecto perolado, como eu disse antes, certo? Numa segunda etapa, nós fizemos uma hidratação super profunda, e como eu disse antes, para finalizar, uma escova dando um acabamento, né? Um polimento nesses fios. Há que se enfatizar que, durante todo o processo, a gente optou por uma linha orgânica, que é uma tendência hoje, as pessoas estão cada vez buscando mais naturalidade, seja para a própria vida, né? Para a saúde, e o cosmético, hoje em dia, acompanha esse segmento, Leandro. Que linha você utilizou para o tom e o estilo de cabelo da modelo convidada? Perfeito. A gente usou o produto da Keune, a linha Sopur, que é um produto diferenciado deles, né? E é uma linha que, atualmente, poucos salões representam, e o Fuse é um dos poucos em Joinville que tem esse produto. E ela ficou super satisfeita, sorridente, como vocês acompanham, o nosso telespectador acompanha também nas imagens. Foi todo um cuidado, foi todo um look. Você pode notar que ela está com a pele praticamente natural, sem uma maquiagem bem elaborada, porque hoje a ideia é valorizar o cabelo. Então, quem apareceu foi o cabelo. O objetivo hoje era esse, valorizar o cabelo dela e mostrar que nível de melhora a gente pode obter com bons tratamentos. O trabalho profissional é justamente para isso, para dar um nível de performance maior. Em casa, você frisou que é importante ter o cuidado, mas sem esse cuidado no salão, principalmente em uma alta estação, que é o verão, é difícil obter um louro glamuroso. Então, é importante contar com os bons profissionais. E aqui na Rede Fuse a gente está pronto para receber os nossos clientes, os clientes do Leandro Camargo, do Programa Aplauso. A gente quer convidar vocês para vir conhecer. A gente tem a linha orgânica, mas também temos várias linhas de ponta que a pessoa vai encontrar aqui no nosso salão. Com certeza. E o estilo? A Júlia é uma cliente, como você descreveria o estilo dela? Porque ela gosta de cabelo longo, ela tem um bebê pequeno ainda, tem as suas atividades como empresária, enfim. Como você descreve o estilo dela e o que ela gosta no estilo de cabelo? Olha, em primeiro lugar, a gente pode frisar que ela é uma pessoa romântica, pelo jeito dela. cabelo de fios longos, é uma pessoa que gosta também de praticidade, porque como você disse, ela é mãe de um bebê ainda. Então, é uma pessoa que mesmo sendo romântica e gostando de um visual prático, ela quer estar bonita, com fios vibrantes, com uma cor radiante, e é o que a gente buscou para ela. Então, auxiliá-la nisso, fazer com que a vida dela seja fácil, mas que ela em nenhum momento perca a beleza, que ela quer se mostrar bela. Você comentava comigo que já vem uma preparação nos cabelos dela, até chegar hoje, na nossa gravação, a nuance, ela foi conseguida com qual técnica? Perfeito. Nós fizemos uma técnica de luzes em papel. Um trabalho bem meticuloso, que pode levar de duas a quatro horas para ser feito. Vai depender da quantidade de cabelo que a pessoa possui, e o quanto ela deseja clarear esses fios. Haja visto que, quando nós vamos fazer o clareamento, optamos sempre por produtos mais suaves, para que haja um clareamento gradual, palativo. Ele não vai danificar o cabelo. Então, a gente dá tempo ao tempo para esse produto ir agindo, e assim chegar no tom do louro desejado, sem agredir. A manutenção, de quanto em quanto tempo, de quanto em quanto tempo, uma nova hidratação, um novo spa, o corte, enfim. Olha, muito bem. É um cabelo que tem uma excelente durabilidade. Nos dias atuais, os louros não estão tão exigentes com aquela questão da raiz, né? Ah, cresceu minha raiz, então eu tenho que retocar a cada três meses no máximo. Hoje já mudou. Inclusive, a técnica aplicada para fazer as luzes, ela já visa uma raiz suave. A gente já aplica suavizando, para que quando ocorra o crescimento dessa raiz, ela não seja aquele efeito marcado, que faz com que as pessoas precisem retornar com mais frequência ao salão. O que a gente precisa, como no caso dela, é o que ela fez hoje. Uma visita para quê? Para fazer uma matização, devolver esse pigmento perolado que se perdeu, como já frisamos antes, e também hidratar. Então ela vem, faz novamente a aplicação da matização, faz uma hidratação, e é um cabelo que, se, como você disse, ela possuir um tratamento diário na sua casa, dura um mês, 40 dias, tá? Então o que traz a durabilidade é que nível de tratamento ela tem no seu dia a dia. O produto é fundamental. E um detalhe que você está vendo também, que nós temos as imagens, é que o André, após fazer a escova, que deu aquele acabamento maravilhoso, dá aquele cabelo, do cabelo da Júlia, o trabalho meticuloso que você fez, com aqueles caixos soltos, trabalhados, não teve nada de babyliss, babyliss, nada, foi com o quê? É, a gente usa uma técnica com a chapinha mesmo, para justamente não sensibilizar o cabelo, né? Tem que se frisar que, todo equipamento que gera calor, ele também gera dano no fio. Então o objetivo é, ter o menor contato de calor com o fio do cabelo. Todos os nossos procedimentos são sempre visando a estética, mas porém a saúde do cabelo. E como ela gosta dessa coisa do glamour, nada melhor que caixas, né? Deixa qualquer mulher diva, divina. Com certeza, né? A lá Gisele Bündchen, brincando por aí. Hoje, então, o André Robben para Fusgo Joinville trouxe, através de aplausos para você, todas as dicas, todos os recados, todas as ações para você que é blonde, nasceu blonde e valoriza a sua loirice ou você que quer se transformar em loira. Uma pergunta antes de finalizar. Alto verão, loira sempre em evidência? Com certeza, loira sempre em alta. Seja uma loira loira ou até mesmo uma morena loira, né? Hoje até as morenas são loiras. Então, nem que for uma pitada de louro, elas querem. Então a gente está aqui para isso. E o estilo, e a gente pode dizer em alta, curtos, médios, semi, qual é a tendência? Olha, a tendência, por incrível que pareça, são os cabelos médios, na altura do ombro, que nós chamamos de bob, né? O chanel longo e ele pode ser liso ou até mesmo cacheado, né? Com ondulações. Então ele tem uma variante boa dentro desse segmento. Mas a tendência agora, nesse momento, é cabelos na linha dos ombros para valorizar bastante a feminilidade da mulher, valorizar o colo da mulher, para ela se mostrar uma mulher poderosa, uma pessoa com atitude. É, mas a gente sabe que os homens gostam que tenha cabelo. E aí, por isso que a nossa modelo convidada de hoje, a empresária Júlio, tem cabelo. É verdade. Eu acho que a moda, ela está aí. Agora, não deve ser ditada. Quem dita a moda são as pessoas que a usam no dia a dia. Aqui a gente só está para auxiliá-las e para aquelas que gostam de usar mais e que não estão, assim, apegadas ao comprimento ou que não tem um parceiro que, porventura, possa pegar no pé dela. Aí sim, está aí essa dica, né? Para aquelas que realmente gostam de ousadia. O tempo todo. Com certeza. Então, hoje foram as loiras em evidência. E numa próxima visita, até que fusgou de Joinville, uma visita ao cabeleireiro Andrei Robben, qual é a pauta de uma próxima visita? A tônica vai ser as afrodescendentes, as mulheres negras, que no nosso salão tem um lugar especial. Vamos produzir uma colaboradora nossa que se chama Sara e vem novidade por aí. Vocês vão ver que ela vai arrasar. Ó, encerrando para você, já fiquem com a Sara dando aquela piscadinha, assim, bem um que maroto. Para você, a nossa próxima modelo, então, a Sara, enfatizando os cabelos crespos, os cabelos afro. É, aplauso com Leandro Camargo, hoje aqui em Fusgou de Joinville, trazendo a moda em cabelos blonde para você. Chego aqui para vocês, ao lado da fisioterapeuta dermatofuncional Ariane Giesel, aqui direto de Ariane Centro Estético, para trazer, melhor dizendo, olha, eu acho que o final do ano fez eu enrolar a língua, Ariane, mas que nada, a gente corrige e vamos embora, porque o verão está aí e a mulherada e os homens estão se mostrando e eles têm que se cuidar, têm que fazer bronzeamento, têm que fazer depilação, têm que fazer laser, têm que fazer tudo. Isso, feliz ano novo para todos, para você, Leandro, e acho que a gente enrola a língua, porque a gente deu uma descansada e tem que pegar no tranco, né? Na verdade, a gente tem que se cuidar, sim, e agora é uma época propícia para isso, porque o verão, vamos dizer assim, está fervendo e nós precisamos nos cuidar, tanto nos hidratando por dentro, como por fora. E também todos os procedimentos estéticos, que não é porque é verão que nós devemos parar. Isso mesmo. Olha, eu estou aqui segurando já as nuances de Ariane Centro Estético aqui, Dia da Noiva, atrás você pode ver também os cuidados masculinos e o interessante é este quesito. Aqui todos os públicos, todas as idades, como a gente sempre frisa, são sempre bem-vindos e bem-acolhidos. Isso, Leandro. Nós cuidamos de todos, dos homens, das mulheres, e nós queremos agora, abrimos a agenda de todos os noivos e noivas deste ano. Estamos com a agenda já atribulada, mas muito feliz. E esperando você também que quer estar se arrumando conosco, com todo o nosso staff. Venha, nós temos dois ambientes estritamente individuais e separados, tanto para o noivo quanto para a noiva, onde no segundo andar nós temos uma suíte master para a noiva, e no terceiro andar nós temos a suíte do noivo. Então você pode estar com o seu noivo no mesmo ambiente, porém sem se encontrar. E o importante ressaltar, que não pense você que vai fazer só o dia do noivo e o dia da noiva. Um casamento, uma noiva, um noivo requer toda uma preparação corporal, facial, hidratação, laser, depilação, enfim, não adianta só querer fazer o dia da noiva ou do noivo. Tem que fazer todo um acompanhamento para chegarem belos no casamento. Isso, Leandro. Então não importa no dia somente. Nós temos toda a parte corporal, como drenagem, redução de medidas com vários equipamentos top de linha. Nós temos tanta parte de depilação a laser, me incomoda axila, virilha, enfim, nós trabalhamos com Light Sheer Do It, que é hoje o top de linha do laser, e ele realmente é laser, ele realmente vai eliminar os seus pelos. Então nós temos todo esse cuidado que antecede como tratamentos faciais, enfim, não podemos pensar no casamento só como num dia, mas uma preparação antes do casamento, mas também depois que você casar, por favor, continue nos seus cuidados, porque não ter aquele problema pós-casamento de relaxamento, né, Leandro? Não, impossível, imagina, fica uma diva no dia do casamento, uma noiva maravilhosa, e depois vira a gata borralheira depois reclama que o marido não olha mais, não pode fazer isso, e por mais que a gente saiba que o verão está aí, que é gostoso, que é calorzinho, que vai pra praia, aquela coisa toda, mas também tanto o rosto quanto o corpo tem, o corpo tem que cuidar, tem que hidratar, tem que cuidar da depilação, tem que fazer hidratação, drenagem, enfim, o verão está aí, nós devemos continuar os cuidados. Isso, Leandro, então nós tivemos muitos cuidados no pré-sol e hoje nós temos os clientes vindo com o que? Com o excesso do sol, descascando, com a pele saindo, nós pedimos pra que faça uma esfoliação corporal, com essa esfoliação nós fazemos uma banheira de sais de hidratação, depois uma massagem que pode ser relaxante, desportiva, terapêutica, com bambu, enfim, o tipo de massagem o cliente escolhe, mas nós usamos produtos sempre hidratantes pra restaurar essa pele corporal. E temos toda a parte facial, como o lifting, que tem vários tipos de equipamentos sendo usados como estimulador facial, radiofrequência, máscaras especiais, a base de hormônio do crescimento, a base de ouro, enfim, temos uma gama de hidratação pra restaurar toda essa pele judiada e, claro, por mais que você cuide, o sol tá, como eu disse, tá torrando, né? Então, a gente realmente precisa restaurar essa pele que foi tão judiada. E isso tem que ser feito já. Não me deixe muito tempo pra cuidar, porque depois essas coisas, esses males feitos agora, eles não são reversíveis tão facilmente se a gente espera muito tempo. inclusive quem não pode mais ir para a praia, para a piscina, não pode mais se expor em função do trabalho, da rotina que já chegou, a opção do bronzeamento pós-sol aqui também está à disposição. Tranquilo, uma cor bonita, sem os raios do sol, mas sai bonita, vai pra um evento, vai ficar chique, vai ficar gostosa, vai ficar lindo. Isso. O nosso bronzeamento artificial, é personalizado, o que eu chamo, ou seja, independente do seu tamanho, nós vamos fazer específico pra você. Ele é uma cor extremamente natural e ele ativa os aminoácidos. Então, ele é um produto que ele vai, quando aplicado no corpo, ele vai agindo nesse teu organismo e vai te deixando cada vez mais morena. Então, ele é excelente. Pessoas que até não é que não podem mais, mas pessoas que não gostam do sol, mas querem ter uma cor saudável, botar a saia, os shorts, enfim, é ideal. Tanto pro público feminino, quanto pro masculino, que tem procurado muito essa maneira de ficar com uma cor saudável. Entre toda a gama de tratamentos aqui que você oferece, dos produtos, dos serviços, enfim, no período de verão, a gente sempre gosta de esclarecer a quem tem dúvida, e eu mais uma vez eu te pergunto, de toda a gama de serviços que você tem no período de verão. O que você não aconselha a fazer ou que você não indica, o que você não realiza nesse período de verão? Nesse período de verão, os únicos procedimentos que não devem ser feitos são o CO2 fracionado, a luz pulsada e todo tipo de peeling muito abrasivo. Por quê? Porque tudo isso sensibiliza a pele. se nós já temos que cuidar da pele que ela está íntegra, já é, vamos dizer assim, perigoso esse sol, temos que usar muita proteção solar, muita hidratação, você imagina se eu lesar essa pele nesse momento e deixar você exposta novamente a esse sol. Então, é desastre na certa. Então, esses tipos de tratamento não podem ser usados. A dúvida é, o laser pode ser usado? O laser para depilação? Pode ser usado sim, sem problema nenhum. ele tem alguns cuidados como se você estiver altamente bronzeada, nós não vamos estar aplicando naquela região. Mas, entre você aplicar o laser, ele não há problema nenhum no verão. Aquelas pessoas que preferem ainda não se submeter ao laser e continuar fazendo a depilação tradicional, também vocês oferecem esse serviço. Isso, a nossa depilação é famosa há mais de 25 anos, nós que fabricamos a nossa cera. Ela é uma cera extremamente natural, usada por muitos alergistas, justamente para tirar a alergia de quem já possui, com ela não vai ter. E nós temos um procedimento novo que nós trouxemos final do ano passado, que é uma cera completamente biodegradável. Se você tem alguma dúvida, ah, a cera que eu uso, Ariane, não é descartável, ou a cera que eu faço em tal local deixa alguma dúvida, essa é uma cera que você usa, a gente não chama de cera, a gente chama de pasta depilatória, você usa e após o uso você põe na água, ela se dissolve, ela não polui o ambiente, então é algo extremamente inovador no Brasil e principalmente na área, no sul, e nós estamos trazendo essa tecnologia. Realmente fantástico. A gente sabe que o ano está começando, Ariane, e é tradicional, tanto você quanto a Miriam, sempre presença em eventos, em eventos científicos, em atualizações, no segmento, trazendo novos produtos, novos serviços, e eu acredito que a agenda já está sendo equacionada nesse sentido. Já, esse ano provavelmente nós vamos para mais um congresso internacional para fora do Brasil para trazer sempre as melhores novidades. E eu acho que a nossa área, como qualquer área, é sempre bom nós estarmos procurando novidades boas e diferentes, porque muitas vezes muda de nome, mas a tecnologia é a mesma. Esse cuidado nós temos estudar realmente cada novidade fisiologicamente no corpo da mulher. Na verdade, nós estudamos sempre a melhor opção. Nós estamos trazendo esse ano algumas novidades que nós vamos estar falando, como uma dermatologista dentro da clínica, nós vamos ter um profissional específico em emagrecimento e nós vamos ter produtos que estão sendo testados desde o meio do ano passado e vai estar logo no início do ano agora conosco, uma linha de produtos novas e a gente realmente priva em cumprir o que nós prometemos. Nada é milagroso, é uma das coisas que a gente tem como premissa na clínica e não prometer algo que a gente não cumpra. Tenho a absoluta certeza que você está encantada com o programa de hoje, já que no fundo toda mulher sonha em ter uma parcela e ter um quê de loira. Pois então, hoje, através de Andrei Robben aqui para a Fusgold Joinville, todos os cuidados, as nuances para você que possui ou que deseja, melhor dizendo, ter cabelos loiros. Aproveito no encerramento do nosso programa para agradecer a sempre parceria maravilhosa da empresária Rafaela Brando, das Crafts Ótica Joinville e Florianópolis, que está conosco em nossas produções. Leandro Camargo apresenta esta novidade para o seu outono-inverno, que é o óculos Cinema da Prada e também a nossa modelo convidada, Azuli Prates, traz para você modelo floresta encantada da Dolce & Gabbana, também proposta para o outono-inverno. Aproveito também para agradecer a Flor d'Água, loja aqui do Garten Shopping, pelo look maravilhoso que a nossa modelo ostenta. Leandro Camargo sempre trazendo a melhor pauta, assuntos diferenciados, eventos glamurosos, porque você, de nossa Joinville e região, merece. Música 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 Música